Rapaziada, ó. Na mão do Ronaldo aí, ó. Chegou a outra, hein. Ó, começou, hein. Ó, foi lá na parte do Ronaldo, ó, brigando, hein. Aí sim, galera. Top, hein. Igualzinho uma outra, hein, Ronaldo. Coleira. Ó, a fibra, Ronaldo. Top, hein. Aí, rapaziada. O par do Ronaldo aí, ó, brabo, hein. Bicho é brabo, hein. É daqui, ó. Aí, rapaziada. Cê é doido, hein. Fibra demais, véi. Pensa num par do brabo, rapaz. Olha aí. Sai, rapaz. Fala, meu. Não dá tempo, galera. Fala, meu. Bradoca, não dá tempo, galera. Ó. Ô, menino brabo. Levanta, hein. Aô. De manhã, acabei de levar o cantar. Bicho, demais, mano. Top, galera. Top. Tem uma chamã, né, Fitor? É, a fêmea dela. Tá fato. Tchau. Tchau. E aí. Obrigado.